Roubei-je na imã do fundo do mar Roubei-je na imã do fundo do mar E amei a princesa na areia ao luar 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 Roubei-je na imã do fundo do mar Caí em desgraça com os meus orixás Xancuta pedreira que é o meu protetor Reclama a princesa e eu morro de amor Xancuta pedreira que é o meu protetor Reclama a princesa e eu morro de amor Seja na imã do cuci Seja na imã do cuci Se não é irão me dar o puder, se não é irão me dar o mordo, se não é irão me dar o mordo. A CIDADE NO BRASIL 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 Nanguei Nangá, nos cultos Banto, é quem governa o fundo do mar. Eu, Tata Dekice, ofereço a quem governa o fundo do mar, o meu salavá. O que me dão para levar, parei manchalada, não pão 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 p O que me dão para levar, parema já lá no fundo do mar. O que me dão para levar, parema já lá no fundo do mar. O que me dão para levar, parema já lá no fundo do mar. O que me dão para levar, parema já lá no fundo do mar. O que me dão para levar, parema já lá no fundo do mar. O que me dão para levar, parema já lá no fundo do mar. O que me dão para levar, parema já lá no fundo do mar. Tchau.